E a segunda edição do Estilo Moda Pernambuco já está dando o que falar. Vai acontecer dos dias 2 a 7 de outubro e é um dos eventos mais importantes no calendário do nosso polo de confecções. O Estilo Moda Pernambuco é um evento pensado para agregar valor ao Moda Santa Cruz, atrair visibilidade, expor as coleções das marcas produtores aqui da nossa região, que consequentemente gerar mais negócio, gerar mais movimentação. A gente está com uma programação vasta, desde o desfile de 30 marcas, como também a presença de personalidades marcantes do mercado da moda, como Arlindo Grund, do Esquadrão da Moda, como Paulo Borges, que é o criador do São Paulo Fashion Week, Jorge Feitosa, Luiz Clério. Então acho que vai ser uma semana muito importante para o Moda Santa e para todas as marcas participantes. Acesse o site do evento e fique por dentro de toda a programação. Não deixe de participar da segunda edição do Estilo Moda Pernambuco.